Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quanto ganha Gustavo Lima. Assiste esse vídeo até o final, pessoal, porque no final do vídeo eu vou passar essa informação para vocês. Inscreva-se no canal, pessoal, curta esse vídeo e ative as notificações. Ok, pessoal? Então, eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube. Esse site é autorizado pelo YouTube, pelo Google, para que analise os canais. Ok, pessoal? Bem aqui no canal do Gustavo Lima, ele tem 283 vídeos. Tem mais de 16 milhões de inscritos no canal. Somando todos os vídeos do canal, tem mais de 7 bilhões de visualizações. É um canal BR, um canal brasileiro. Tipo do canal Música. O canal foi criado, pessoal, dia 9 de novembro de 2010. Ok, pessoal? Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 248 milhões de visualizações em todos os vídeos do canal. Nos últimos 30 dias também, o canal teve mais de 300 mil inscritos no canal. Ok, pessoal? Essas são algumas informações aqui do canal, certo? Informações bem interessantes. E agora, eu quero falar para vocês quanto o canal do Gustavo Lima ganha por mês e por ano. Certo, pessoal? Por mês, o canal ganha em torno de 62 mil dólares, podendo chegar a 992 mil dólares. Ok, pessoal? A mais de 992 mil dólares. Isso por mês. Por ano, o canal ganha 744 mil dólares, podendo chegar a mais de 11 milhões de dólares. É uma boa grana. É ou não é, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, certo? O valor mínimo. O valor mínimo, que é 62 mil, para mostrar para vocês quanto esse canal ganha. Ok, pessoal? 62 mil, pessoal. Vou pegar o valor de 62 mil aqui para vocês verem quanto que é em real, certo? Isso na cotação do dólar no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo. 62 mil, pessoal. É o mesmo que 313.720 reais. Isso eu estou pegando o valor mínimo, certo, pessoal? O valor mínimo. Eu vou pegar o valor máximo aqui, que é 992 mil. Só para vocês terem uma ideia, que ele com certeza chega a esse valor, porque ele tem muitos inscritos no canal, tem muitas visualizações. 992 mil. 992 mil, pessoal. Dólares é o mesmo que 5.019.520 reais. Esse é o valor que ele pode alcançar no canal, certo? No canal dele, por mês, pessoal. Por mês. É muita grana, né, pessoal? Muito dinheiro. O cara já ganha muito dinheiro, como cantor, e através do YouTube também, ele ganha muita grana. Ok, pessoal? Pessoal, esses são os valores aqui que o Gustavo Lima ganha. Se você tem essa curiosidade, então está aí para vocês o valor, certo? Eu quero parabenizar o cara, porque o cara aí faz uma boa música. E o canal dele é muito grande. Eu sei que o fato dele ser famoso contribui muito, mas qualquer pessoa pode fazer sucesso, porque aqui no meu canal eu mostro pessoas que não são famosas, que se tornaram famosas através do YouTube. Ok? No vídeo de hoje eu mostrei um famoso, que é o Gustavo Lima, mas tem muitas pessoas que se tornaram famosas através do YouTube. Ok, pessoal? Então, se você curte as músicas aí do Gustavo Lima, comenta aí abaixo se você acompanha o trabalho do Gustavo Lima, deixa aí nos comentários aí abaixo. Quero parabenizar ele pelo belo trabalho que ele faz. Ok? Quero agradecer a você por você estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.